O CPEA, João Pedro, divulgou hoje num boletim que os preços médios da carne suína seguem em alta. Da mesma forma, os preços da carne bovina, estamos falando de atacado e varejo. E ao contrário, os valores da carne de frango seguem em baixa, é o que diz o boletim do CPEA divulgado. Pelo menos até agora, em julho, o preço do frango em baixa. O mercado tem muita oferta de frango, João Pedro, e há preços, como diz o CPEA, em queda. Isso aumenta a competitividade da proteína das aves, do frango, em relação ao mercado dos concorrentes, das carnes concorrentes. E em razão desse cenário, a indústria frigorífica exerce pressão de baixa da rouba do boi gordo. Quer dizer, o mercado está com mais carne de frango, o pessoal está comprando mais frango. E aí, a indústria segue alegando que as escalas de abate estão confortáveis, já que a demanda não é tão grande hoje. Isso na cabeça da indústria frigorífica, no dia a dia, na política comercial, na tática comercial. E assim, a indústria tem apresentado propostas de preços menores para a rouba do boi gordo. Precisa saber, João Pedro, se o pecuarista está aceitando essa proposta de baixa ou não. Zé Dão, são três carnes distintas e são três fontes de proteínas excepcionais. O frango, o suíno e o bovino. A grande questão é a seguinte, quando você olha frango e suíno, 70% do custo dele é milho e franja de soja, basicamente, alimentação. Você está vivendo hoje, no momento, um preço de milho abaixo do custo de produção. O produtor de milho está vendendo milho a menos de R$ 40,00 o saco. Nesse preço, dificilmente vai sobrar alguma coisa para ele. A soja, em função da questão de logística, atrapalhou a exportação, você derrubou o preço da soja no mercado interno. Começou a safra com R$ 150,00, hoje, de forma geral, aqui no Centro-Oeste, veio para R$ 118,00, R$ 120,00. Baixou o preço. Então, eles têm um custo menor. Agora, o consumidor encara de maneira diferente. Qual é a carne que você come 365 dias por ano e não enjoa? É a carne vermelha. Então, a carne vermelha tem um padrão, tem um mercado para isso. Quando você olha frango e suíno, eles sempre vão ter um espaço deles. Esse frango, por exemplo, está sobrando carne, o que vai acontecer agora com a indústria de frango? Ela vai diminuir o número de ovos que vão ser incubados, daqui a 21 dias tem menos pinto, daqui a 42 dias tem menos oferta de carne e equilibra o mercado. Você não consegue fazer isso na pecuária. A pecuária, você tem um ciclo mais longo. Essa fêmea que nasceu, ela vai demorar quase dois anos para emprenhar. Depois de emprenhar, tem mais nove meses. Depois tem mais dois, dois anos e meio para que o produto dela seja pronto para o mercado. Então, é diferente o processo. A vantagem da carne vermelha tem que ser enaltecida. É uma carne que tem muito ferro, tem muitos aminoácidos essenciais e, principalmente, você tem que produzir uma carne. Isso é um ponto da pecuária, responsável da pecuária. É uma carne macia, de cor bastante agradável, vermelha, saborosa, sem excesso de gordura e sem ser dura também. Você tem que criar mercado. O consumidor, ele vai pagar um preço um pouco mais caro para essa carne. Vai, porque ele quer uma carne de qualidade. Então, isso é uma questão de mercado. Nós temos que trabalhar isso aí. Não tem isso. Sempre vai existir isso aí. E se você olhar, falou em suínos e árvores. Se você botar ovo, por exemplo, ovo é a maior fonte de proteica hoje. Então, quando estava vindo para cá, eu vi propaganda de ovo a menos de R$ 11,00 a dúzia. Ou seja, um ovo custa menos de R$ 1,00 a unidade. É a dona de casa, se ela está com dinheiro curto, ela vai comprar ovo para usar como fonte de alimentação proteica. Ótimo, parabéns para ela, se ela tem condição de fazer isso. Então, esse é o mercado que você tem que trabalhar ele. Se pega os grandes países que são os consumidores de carne bovina, os Estados Unidos, a própria Argentina, quando estava em uma situação melhor, não politicamente agora, como está agora, problema de inflação e tal. Eles têm um alto consumo de carne. Nós tínhamos também 45 quilos para habitante de ano. Não é que o nosso consumidor achou que não está gostando de carne vermelha. Ao contrário, está faltando um pouco de grana no bolso. Mas, na medida que a economia crescer, vai voltar a crescer o mercado. Agora, nós vamos conviver com essas três carnes, isso com certeza, absoluta. É. João Pedro, e com relação às exportações, nós temos a informação de que o... Já até demos aqui o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontando que o mundo vai produzir mais carnes em 2023. Mais carne bovina em 2023. Os Estados Unidos, que deveriam, conforme já foi antecipado, produzir um milhão de toneladas a menos, deu uma reagida e reduziu esse déficit pela metade. Ou seja, eles vão produzir menos, mas não um milhão de toneladas a menos. Vão produzir 500 mil toneladas a menos. Então, o mundo vai produzir mais carne hoje. Essa é a expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É poucos, Adão. 300 e poucas mil toneladas. Não é muito significativo. Você pega hoje o Unisfério Norte, que você tem grandes produtores de carne, como os Estados Unidos, que é um grande produtor de carne, sofrendo seca. Eu estava vendo hoje naquela região de cria deles, na região próxima ao México, temperaturas acima de 45 graus Celsius, pouca chuva. Essas regiões são regiões de cria. Já vem no ano ruim, ano passado, em termos de cria. E eles estão compensando essa falta de animais e importando animais vivos, especialmente do Canadá e do México. Agora, pega a Austrália, que é outro grande país produtor de carne e de qualidade. Ela está no Hemisfério Norte. Ela deve estar sofrendo também os efeitos do El Ninho. Não sei qual é a intensidade. Pega a China, que é um país que produz 7 milhões de toneladas. Então, você olha o quadro, nós estamos vivendo um momento de uma mudança climática. E essa mudança climática impacta na oferta de forragem. E a oferta de forragem impacta também na cria, na produção de carne e posteriormente. Eu acho que você não pode esperar um aumento significativo, não. Vai aumentar um pouco, talvez produza um pouco menos do que ano passado. Não tanto. O americano ia produzir um milhão de toneladas, ia produzir 300 mil a menos. E é possível que aconteça isso mesmo. Por quê? Porque o preço está bom lá, 90 dólares a rouba, o que ele vai fazer, o pecuarista? Se ele tem menos animais, ele vai botar mais peso em cima da carcaça. Então, vai ter que vender boi com 25, 26 a rouba lá para ter uma oferta maior. Para compensar o investimento inicial. Para compensar, para ensinar de caixa dele. Está barato os grãos, aqui no Brasil estão baratos os grãos, milho, farol de soja. Então, quem tem confinamento vai, talvez, botar um animal mais pesado para compensar, talvez, a falta de boi magro ou animais para engorda. João Pedro, obrigado, João. Até amanhã. Boa trabalho. Sexta-feira, chegando no final de semana. Como é que está o clima lá em São Gabriel? Aqui, Mato Grosso, foi bem, esses últimos dias choveu, uns dias atrás choveu, você não ungeou em lugar nenhum, então você está em uma condição, é um ano, uma seca que está sendo bem administrada. O ideal é sempre você ter reserva de pasto, nem sempre é possível, mas o ideal é ter essa reserva para efetuar. Aquela entrevista que a moça falou agora antes de nós, que as chuvas podem antecipar, a seca pode ser esse ano uma seca bem menos problemática que foi o ano passado, por exemplo.